Agradeço a vocês por terem esperado, porque nós estamos vindo um pouquinho mais tarde do que planejávamos. Tenho aqui ao meu lado o escritor Amine Malouf, franco-libanês, acaba de ser recebido pela Academia Francesa, e, bom, ele dispensa a apresentação, inclusive tem dado entrevistas à imprensa brasileira, acabou de participar da Flip de Paraty como convidado especial, mas é uma grande honra para mim e para Itamaraty tê-lo aqui para um evento que é meio inovador, sui generis, de certa maneira, que é um evento que se baseia na ideia de que os homens de cultura, os literatos, os artistas, têm uma contribuição a dar às relações internacionais, e, no caso particular de Amine Malouf, nos inspiramos muito nas ideias apresentadas no seu livro, recentemente traduzido para o português, que é O Mundo em Desajuste. É um livro que lida com a primavera árabe, lida com os grandes desafios da governança internacional, inclusive aqueles relacionados ao meio ambiente, e que apresenta ideias e propostas interessantes, inovadoras, inclusive aquela de que as diásporas árabe e judaica devem, aonde elas convivem em harmonia, devem se comunicar, se associar na busca de soluções para o conflito do Oriente Médio, que, como vocês sabem, continua sendo um conflito que desafia todas as tentativas diplomáticas de solução à questão Israel-Palestina em particular. Hoje, convidamos também, além do professor Malouf, o Henrique Simerman, que é um jornalista israelense, e o Mardi Abdul Mahadi, que é um palestino, presidente da Academia da Sociedade Palestina pelo estudo de assuntos internacionais, e abrimos um debate, do qual participaram acadêmicos do Brasil e da região, representantes da sociedade civil, representantes do setor privado, em torno dessa agenda. Como as diásporas, num país como o Brasil, onde elas convivem em harmonia, se comunicam, convivem sem tensões, sem violência, podem transmitir uma mensagem que represente uma contribuição também para a diplomacia e para a política internacional. Inúmeras propostas foram feitas, não vou elencar todas elas, desde a reativação do processo de Anápolis, que representou uma tentativa de se introduzir novos atores internacionais na busca de solução para a crise e para a situação Israel-Palestina, até outras propostas que envolvem a promoção de maior contato entre jovens israelenses e palestinos e a sociedade brasileira, ou mesmo ideias que não foram necessariamente veiculadas no debate, mas que surgiram entre os diplomatas, de, por exemplo, trazer para o Instituto Rio Branco bolsistas e estagiários da Palestina e de Israel para conviverem aqui no Brasil e compartilharem conosco suas ideias e verem um pouco de como nós vivemos no Brasil. Enfim, nada disso é conclusivo, é um exercício, de certa maneira lançou-se um processo inovador que não sabemos exatamente que peso poderá ter, mas que certamente despertou emoção, despertou entusiasmo e, da minha parte, eu me considero muito gratificado de ter organizado esse seminário, sobretudo contando com um parceiro que representa uma inspiração tão grande por seus escritos e pelas suas ideias, que é o Amin Malouf. Muito obrigado. Pessoalmente, eu não estou acostumado a participar de reuniões desse tipo. Eu acho que esse tipo de reunião vai existir mais ainda. A ideia que me trouxe aqui, com o convite do senhor ministro, é que nós estamos diante de um problema muito grave, cuja solução é muito difícil e que dura há muito tempo. Eu acho que a ideia de uma reunião não é de solucionar o problema. Eu acho que temos que ser modestos e, sim, permitir o contato com as pessoas envolvidas. É um confronto territorial, militar, mas não precisa envolver o mundo inteiro. Não podemos deixar ela provocar uma guerra na região. E nós precisamos tentar difundir ideias contrárias, de difundir que há, no seio da sociedade, pessoas que não querem a guerra e que eles querem viver juntos. Isso é o exemplo que queremos dar. Eu acho que a sociedade brasileira é muito importante nesse sentido, porque há pessoas aqui no Brasil que vivem juntos, que podem colaborar juntos no meio profissional e em outras áreas. E eu acho que, mesmo não tendo consequências diretas no conflito, nessa situação e na guerra que está acontecendo no Oriente Médio, eu acho que é um elemento que vai ajudar, a longo prazo, a solucionar o problema. E eu acho que essa reunião é muito importante, é muito interessante, embora haja algumas ambiguidades, alguns problemas, mas precisamos encontrar soluções. E nós aqui não estamos buscando uma solução definitiva, nós apenas queremos permitir, através dessa estrutura, permitir que pessoas possam ter contato, pessoas podem dialogar. E isso em torno dessa ideia que a coexistência na nossa sociedade é um elemento que pode ajudar a melhorar as coisas nessa região. Eu acho que o Brasil pode contribuir muito nesse sentido, não apenas enquanto Estado, na busca de uma solução, mas eu acho enquanto sociedade também, enquanto modelo social, enquanto valor de coexistência. E o país pode ser um elemento determinante para imaginar um Oriente Médio diferente, eu diria até um mundo diferente. E a Tilda de Questão? Boa tarde, Renata, do Correio Brasiliense. Eu gostaria de pedir aos dois que comentassem essa segunda fase da Primavera Árabe que nós estamos observando agora com a realização das eleições na Líbia, passadas as eleições na Líbia, passadas as do Egito e também as da Tunísia, que a gente está observando um segundo momento na Primavera Árabe, naquela região, mas também especificamente no caso do Egito, que vive um momento de instabilidade política, no qual um governo eleito trava uma certa batalha com o antigo regime e que tem uma influência direta na resolução, na solução de um conflito especificamente palestino e Israel. Bom, um breve comentário para dizer que nós não nos debruçamos sobre a Primavera Árabe e nem suas manifestações mais recentes. Na verdade, o foco da conversa foi mais o papel da diáspora e o papel do Brasil e da América do Sul, de certa maneira, na promoção de uma cultura de paz a partir de um humanismo e como é que isso pode se refletir em ações que fortaleçam as correntes favoráveis à promoção da paz entre israelenses e palestinos. Na medida em que esses fenômenos de Primavera Árabe que nós presenciamos e que hoje, inclusive, o Henrique Simerman disse que, em alguns lugares, é inverno árabe, em outros lugares é um verdadeiro vendaval, uma tempestade de areia, e que só vamos entender o que está acontecendo quando a areia assentar um pouco, não deixa de formar também o pano de fundo das nossas análises, assim como estão presentes na própria obra do Amin Maluf, no seu livro, em que, se não me engano, ele escreveu um prefácio depois do fenômeno da Primavera Árabe, um pouco para atualizar as suas reflexões. Eu reiteraria apenas que o Brasil acompanha de perto, se solidarizando com todos aqueles que buscam um aperfeiçoamento das formas políticas de organização no mundo árabe, maior inclusividade, aquilo que nós temos conseguido promover aqui no Brasil e na nossa região, ou seja, que grupos excluídos dos processos decisórios possam participar de maneira mais efetiva na construção de sociedades mais abertas, mais democráticas, e também onde haja mais oportunidade, melhor gestão econômica, crescimento com inclusão, enfim, só podemos nos solidarizar com tudo isso, e todos aqueles episódios que representem tensão, ou retrocesso, ou ameaça de violência, não podem deixar de nos preocupar e de ser vistos como uma possível nuvem no horizonte. E, nesse contexto, a situação na Líbia é vista como um desenvolvimento positivo, as eleições foram consideradas livres e transparentes e democráticas pelos observadores internacionais que compareceram, Nações Unidas, Centro Carta, entre outras. Nós estamos enviando um novo embaixador para a Trípoli, que chegará muito em breve na Líbia. É um momento de restabelecimento de contato com uma nova realidade líbia. E, ao mesmo tempo, acompanhando o Egito, o Egito que é o país mais populoso do mundo árabe, é um país, aliás, como foi assinalado hoje no debate, que acaba sendo fundamental para a evolução de todo o mundo árabe, e fazemos votos para que o presidente, democraticamente eleito, possa governar de uma maneira a mais democrática possível, através de passos que conduzam a maior pluralismo, maior transparência, maior democracia. Amin. Eu acho que o termo de primavera árabe é muito bonito, mas eu acho que precisamos lembrar que não é o primavera apenas, é uma mudança radical, é que vai ter primavera, inverno, outras estações, e toda vez que isso foi, vai ser longo, muito longo, é apenas o início de um processo muito longo. E nesse processo, há coisas que são irritantes, por exemplo, está claro que até agora não se traduz por uma melhoria da visão da mulher na região, isso é importante, está claro também que há várias manifestações inquietantes, preocupantes, mas, ao mesmo tempo, existem duas coisas essenciais que são adquiridas, que são, a primeira, as populações querem participar mais na vida política e na tomada de decisão, elas eram marginalizadas, eu acho que isso é um ponto positivo, eu acho que a entrada da opinião na vida política é uma coisa muito, muito importante, e as outras são as eleições, e eu, pessoalmente, eu acho essas eleições muito importantes, elas têm uma coisa em comum em todas as eleições, é que toda vez que houve eleições, as pessoas foram animadas, eu acho que as pessoas insistem, fazem questão de participar em eleições fixas, regulares, e eu acho que nenhum dirigente, qualquer que seja o seu poder, não pode negar a participação da população e não pode questionar o princípio das eleições e de uma vida política normal, democrática. E isso é a grande conquista desses países, e se continuarmos assim, haverá várias correntes políticas na região, e nós precisamos manter esse processo eleitoral vivo e durante os anos seguintes, eu acho que podemos realmente esperar o progresso em todas as áreas nessa região. Bom, a gente falou de dois exemplos de sucesso, Líbia e Egito, mas tem um que é a Síria, quase 15 mil pessoas já morreram, um ano e meio de crise, e vários planos já fracassaram para tentar terminar com o que acontece por lá. O que o Brasil vê como uma possível saída e para tentar solucionar o que acontece por lá, então. Bom, sem dúvida, sem dúvida, a situação da Síria... Está ligado ou não? Agora. Continua a preocupar pela gravidade dos distúrbios, da violência e a ausência de um caminho que represente a implementação efetiva daquilo que a comunidade internacional está apoiando, que é o plano do ex-secretário-geral Kofi Annan. Não obstante, surgem alguns elementos que talvez possam ser considerados como positivos nesse momento. Primeiro foi a reunião em Genebra, há uma semana atrás, de um grupo que foi chamado Grupo de Ação para a Síria, convocado pelo próprio Kofi Annan, reuniu os membros permanentes do Conselho de Segurança e alguns países da região e produziu um documento consensual que estabelece algumas iniciativas a partir da premissa da não violência e de uma transição liderada pelos próprios sírios que envolva as autoridades atuais e a oposição. eu entendo que a visita do Kofi Annan, do ex-secretário-geral Kofi Annan a Damasco ontem terá sido considerada encorajadora, conforme o seu próprio relato. Ele estará visitando o Irã, se não me engano, e permanece em contato com outros atores importantes. Esperamos que esse círculo de contatos inclua um número grande de países. eu próprio tenho conversado com o Kofi Annan por telefone e ele tem nos mantido informados de suas iniciativas e suas estratégias, enfim, para tentar desbloquear a situação. E, sem dúvida nenhuma, a melhor opção sobre a mesa é essa mediação. Não há dúvida de que a militarização levará a uma catástrofe ainda maior. Eu aproveito para mencionar também o trabalho do brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que é o responsável pela investigação das violações de direitos humanos, como vocês sabem, segundo uma resolução adotada no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Em função de esforços diplomáticos nos quais o Brasil esteve envolvido, ele pôde visitar a Síria e elaborar um relatório a partir de conversas mantidas no próprio local onde a crise se desenvolve. E, associando Conselho de Direitos Humanos, Iniciativa Kofi Annan, trabalho no Conselho de Segurança, que esperamos continue sob o signo do consenso, consideramos que o multilateralismo tem, nesse caso, uma contribuição importante a dar. Não obstante, continuaremos em contato com vários atores da região, com o secretário-geral da Liga Árabe, e para pressionarmos pelo fim da violência e por um processo diplomático que leve à estabilidade na Síria. Eu acabei de explicar que há novos desenvolvimentos. A avaliação de que não deu certo o primeiro momento da missão de observadores na Síria, ela é do próprio Kofi Annan. O que ele fez? Ele convocou uma conferência em que se produziu um documento de consenso. Neste momento, ele considera que os últimos contatos com o governo sírio são encorajadores no sentido da implementação desse plano de ação. Então, temos aqui alguns dias pela frente para ver em que medida isso aí produzirá resultados. Se não produzir, o Conselho de Segurança será chamado a deliberar nos próximos dias sobre a continuação, modificação, encerramento da missão de observadores na Síria, na ONS-MIS. E será aí, então, o momento de determinação de qual curso a seguir.